Apesar de tanto tempo de caminhada e tanto tempo de experiência do Deus E através de vocês, pessoas vão se empolgadas Pessoas que estão próximas, mas que estão esperando esse alvo de Deus sobre a vida de vocês Para que elas também pudessem fazer parte desse jardim Alvo todo o jardim de Deus para a vida de vocês Amém? Amém, igreja? Você pode vamos orar para a gente encerrar Se não, eu sei que vou ouvir para você que vai Obrigado, Espírito Santo Vocês dores Vocês sabem, eu não sei, eu não sei A mais do Deus, você sabe que a mais do Deus Não, eu não vou não A cada vez que a A gente vai perder Enche-me, Deus Enche-me Enchi-me, Deus, a négras montária Enchi-me, a négras montária E a négras montária E a négras montária a 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 Espírito Santo de Deus Fica no teu corpo Fica nas tuas mãos Fica de todo mal Toda tristeza, toda dor Tudo que não provém de ti Vem no teu corpo ficar mostrado Nós refletemos Liberamos, Senhor Passeados e firmados A tua palavra É o teu santo novo Espírito Santo de Deus Joga o teu corpo Fala os teus filhos Rebora com o seu de todo mal Legenda para a salvação De quebra no caminho Salvação de minha dor Fica nas nossas cabeças Espírito Santo Espírito Santo Em nome de Jesus O Senhor A Deus do Senhor Me dá a sacada A Deus do Senhor É o meu cará Eu sou o teu lar Eu sou o teu lar Não adorce em um lugar Em um lugar Com esse meu é o meu Deus São os seus filhos Aprecio o teu carruí das vezes É o Teu nome de Jesus Vai Deus do Senhor Vai Deus do Senhor Vai Deus do Senhor Tio Vos sois Olha aí Vem no meu sau Está Vem no meu sau Vem no meu sau Vem no meu sau assim eu vou dar seu lugar em dia para nós chegarmos a todos os que estão 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 a todos os que estão